Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro de São Luís Maria Grinon de Monfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Estamos no número 206 do livro, na qual o artigo 2 nos lembra que a Santíssima Virgem e os seus escravos por amor. E nos indica o que Nossa Senhora, o que Nossa Boa Mãe faz pelos seus filhos. Quarto motivo. Esta boa mãe, depois de receber a oferenda perfeita que lhe fizemos de nós mesmos e de nossos próprios méritos e satisfações, pela devoção de que lhe falei e depois de nos ter despojados de nossos antigos hábitos, limpa-nos e nos torna dignos de aparecer diante de nosso Pai Celeste. Primeiro, ela nos cobre com as vestes limpas, novas, preciosas e perfumadas de Esaú, o primogênito, isto é, de Jesus Cristo, seu Filho, daquelas vestes que ela conserva em sua casa ou, por outra, em seu poder, pois que é a tesoureira. Segundo, ela é dispensadora universal dos méritos e virtudes de seu Filho, Jesus Cristo, dons que ela dispensa e comunica a quem quer, quando quer, como quer e quanto quer, como já vimos acima. Segundo, ela rodeia o pescoço e as mãos de seus servos com o pelo dos carneiros mortos e escorchados. Quer dizer, ela os reveste dos méritos e do valor de suas próprias ações. Ela mata e mortifica, em verdade, tudo o que eles têm de impuro e imperfeito em suas pessoas, mas não perde nem dissipa o bem que neles a graça já realizou. Pelo contrário, guarda-o e aumenta-o para lhes ornar e fortalecer o pescoço e as mãos. Isto é, para que eles tenham força para carregar o jugo do Senhor, que se carrega ao pescoço, e para fazerem grandes coisas que redundem na glória de Deus e na salvação de seus irmãos. Terceiro, ela põe um novo perfume e uma nova graça nessas vestes e ornamentos, pelo contato de suas próprias vestes, seus méritos e suas virtudes, que ela, ao morrer, lhes legou em testamento, como diz uma santa religiosa do século XVII, morta em odor de santidade e que o soube por revelação, de modo que todos os seus servidores, seus fiéis servos e escravos ficam duplamente vestidos, com as vestes dela e com as de seu filho. Por isso, eles não têm que recear o frio de Jesus Cristo, branco como a neve, que os répobros, completamente nus e despojados dos méritos de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem, não poderão suportar. Quinto, ela consegue-lhes, enfim, a bênção do Pai Celeste, se bem que eles sejam os segundos, os filhos adotivos, e, portanto, não devessem recebê-la. Com essas roupas novas, preciosas e odorosas, e com seu corpo e sua alma bem preparados e dispostos, eles se aproximam confiantes do leito de repouso do Pai Celeste. Este os ouve e os reconhece pela voz, a voz do pecador. Toque-lhes as mãos cobertas de pelos, aspira o perfume que de suas vestes se desprendem, come alegramente o que Maria lhes preparou, e neles reconhecendo os méritos e o bom odor de seu filho e de sua Mãe Santíssima. Dá-lhe em primeiro sua dupla bênção, bênção do orvalho do céu, isto é, da graça divina que é a semente da glória. A bênção espiritual em Jesus Cristo, bênção da fertilidade da terra. Em outras palavras, que este bom Pai lhes dá seu pão cotidiano e uma abundância suficiente de bens deste mundo. Segundo, falo, senhores de seus outros irmãos, os reprovados, embora esta primazia nem sempre transpareça neste mundo que passa num instante, e no qual dominam muitas vezes os reprovados. Esta primazia é, no entanto, verdadeira e será manifestada por toda a eternidade, no outro mundo, onde os justos, como diz o Espírito Santo, dominarão e comandarão as nações. Terceiro, sua majestade, não contente de abençoá-los em suas pessoas e em seus bens, abençoa ainda todos os que eles abençoarem, e amaldiçoa todos os que os amaldiçoarem e perseguirem. Segundo, Nossa Senhora os mantém. O segundo dever de caridade que a Santíssima Virgem exerce, exerce para com seus filhos servos e fiéis, é provê-los de tudo para o corpo e para a alma. Ela lhes fornece as vestes duplas, como acabamos de receber e de ver. Dá-lhes de comer os manjares mais finos da mesa de Deus. Dá-lhes o pão da vida que ela formou. Meus queridos filhos, diz, lhe diz ela, sob o nome da sabedoria, enchei-vos de meus frutos, isto é, de Jesus, o fruto da vida que eu pus no mundo para vós. Vinde, lhes repete, comei do meu pão, que é Jesus, e bebei do vinho de seu amor, que para vós preparei com o leite, diz meus seios. E como é a tesoureira e dispensadora dos dons e das graças do Altíssimo, ela toma uma boa porção, a melhor, para alimentar e sustentar seus filhos e servas. Eles são fortalecidos com o pão vivo, embriagados com o vinho que gera virgens. São levados ao seio, e têm tanta facilidade em carregar o jugo de Jesus Cristo, que quase não lhes sentem o peso, graças ao óleo da devoção com que ela o faz apodrecer. Terceiro, ela os conduz. O terceiro bem que a Santíssima Virgem faz aos seus fiéis servos é conduzi-los e dirigí-los conforme a vontade de seu filho. Rebeca conduzia o pequeno Jacó, e de vez em quando lhe dava bons conselhos, e deu-lhes tanto para lhe atrair a bênção de Isaac, como para subtrair-se a fúria de Esaú. Maria, a estrela do mar, guia todos os seus fiéis servos a bom parto, a bom porto, mostra-lhes os caminhos da vida eterna, desvia-os dos passos perigosos, leva-os pelas mãos nas sendas da justiça, susteia-nos quando estão prestes a cair, levanta-os quando caírem, repreende-os como mãe caridosa, quando cometem alguma falta, e até, às vezes, os castigas amorosamente. Um filho que obedece a Maria, pode acaso errar o caminho que leva à eternidade? Seguindo-a, não vos estriviareis, diz São Bernardo. Não temais que um verdadeiro filho de Maria se deixe enganar pelo demônio e venha a cair em alguma heresia formal. Onde se manifesta a mão condutora de Maria? Aí não se encontram, nem o espírito maligno com suas ilusões, nem os hereges com seus sofismas. O quarto favor que a Santíssima Virgem presta a seus filhos e fiéis servos é defendê-los e protegê-los dos seus inimigos. Rebeca, por seus cuidados e por sua habilidade, livrou Jacó dos perigos que o ameaçavam e particularmente da morte que lhe juraram a Rezaú, e que, no auge da raiva e inveja que o dominavam, ele teria levado a termo como outrora Caim a seu irmão Abel. Maria, a mãe misericordiosa dos predestinados, abriga-os sob as asas de sua proteção, como uma galinha aos pintinhos. Ela lhes fala, abaixa-se até eles, é condescendente para com suas fraquezas, protege-os contra as garras do gavião e do abutre. Acompanha-os como um exército em linha de batalha. Pode um homem, garantido por um exército de cem mil soldados, ter receio de seus inimigos? Cântico 6, versículo 3. Menos ainda há de recear um servo fiel de Maria, rodeado que está da proteção e da força de sua Mãe Santíssima. Esta mãe e princesa poderosa enviaria antes batalhões de milhares de anjos em socorro de um só de seus servos, para que não dissesse que um servo fiel de Maria, que a ela se confiou, sucumbiu à malícia, ao número e à força do inimigo. Quinto, ela intercede por eles. O quinto, enfim, e maior bem que a amabilíssima Maria proporciona a seus fiéis devotos é interceder por eles juntos de seu filho, apaziguá-lo por suas preces, uni-los a ele por um forte elo, e para eles os conservar. Rebeca mandou a Jacó que se aproximasse do leito de Isaac, e o ancião tateou as mãos e os braços do filho, abraçou-o e beijou-o com alegria, mostrando-se contente e satisfeito com a sepipe que Jacó lhe apresentava. E ao aspirar, com extrema satisfação, o perfume que se envolava das vestes de Esaú, exclamou, Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo florido que o Senhor abençoou. Este campo florido, cujo odor encanta o coração do Pai, outro não é que o odor das virtudes e dos méritos de Maria. Que é um campo cheio de graça, no qual Deus Pai semeou. Qual grão de trigo dos eleitos, o seu filho único. Ó, bem-vindo é, junto de Jesus Cristo, Pai do futuro século, um filho que recende o bom odor de Maria, e com pronta e perfeitamente lhe fica unido, já o desmostramos longamente. Além disso, depois de acumular de favores seus filhos e servos fiéis, Maria Santíssima lhes obtém a bênção do Pai Celestial e a união com Jesus Cristo. E mais, conserva-os em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Ela os guarda e por eles vela constantemente, para que não percam a graça de Deus e não caiam nas armadilhas do inimigo. Detém os santos em sua plenitude e ajuda-os a perseverar até o fim, como já vimos. Aí está a explicação desta grande e antiga figura da predestinação e da condenação, figura tão desconhecida e tão cheia de mistérios. Amém. Palavras de São Luís Maria Grinon de Monfort. Salve Maria Santíssima. Rogamos a Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos unidos e continuaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.